Olá a todos aqui que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar pra vocês uma magia pra fazer separação, tá? Essa magia aqui, ela pode separar relacionamento, ela é pra separar relacionamento ou até mesmo amizade, tá? Essa magia vai causar o que? Vai causar nojo, tá? Discórdia, briga, raiva, tá? Mentira na vida desse casal, dessas duas pessoas e a separação, tá? Então, eu vou falar os materiais pra você que vai precisar e aí depois eu vou ensinando você o passo a passo dessa magia. Vocês vão precisar de uma vela preta, um copo de pinga, quatro pregos enferrujado, tá? Se você pode molhar o prego e colocar ele no sol pra ele enferrujar. Vocês vão precisar aqui, ó, de um taporzinho ou um alguidar, uma tigelinha aqui, ó, tá? Não precisa ser de barro, tá? Pode ser um taporzinho daqueles de prástico que você tenha na sua casa. Pode ser um pratinho, tá? Descartável, a que eu tô usando aqui. Se você tiver o alguidarzinho pequeno ou a cumbuquinha aqui de barro é melhor ainda, tá? Mas se não tiver, não precisa. Vocês vão precisar de uma batata, a pinga, né? Um pouco de pimenta. A pimenta, aqui, eu vou usar a malagueta. Você não tem a malagueta, você pode usar a pimenta do reino, tá bom? Você pode usar a pimenta da costa ou até mesmo o dedo de moça, tá? Pega, amassa ela, você pode usar o dedo de moça. Então, vamos lá aqui, ó, pra você aprender essa magia aqui. Vocês vão pegar a batata e vão, ó, abrir ela assim, ó. Deixa eu mostrar. Tá pegando aí? Deixa eu põe aqui pra vocês verem direito, tá? O passo dessa magia. Essa batata aqui, vocês vão pegar ela e vão cortar assim, ó, em X aqui, ela, ó. Assim, mas sem separar, tá? Quase chegando no final, assim. Entendeu, ó? Não vão separar, tá? Vai cortar assim e assim, ó. Mas não vai separar, tá vendo? Tá bom? Assim. Aí, vocês vão pegar um papel, que eu esqueci de pegar um papelzinho aqui, tá? Vamos colocar aqui o papel. Você vai escrever sete vezes o nome de uma pessoa de um lado do papel, sete vezes do outro lado do papel. Vai dobrar esse papel assim, ó. Bom, dobrou esse papel, você vai vir com ele e vai colocar de um lado aqui, ó, da onde você fez o corte aqui na batata. Colocou, aí vocês vão vincar pimenta, tá? Pode ser pimenta da costa, pimenta do reino, pimenta malagueta. Bom, vocês vão vir e vão colocar aqui, ó. Coloca aqui também junto com o papel, tá? Colocou? Vocês vão pegar aqui o prego, tá? E aí, sempre fazendo seus pedidos. Vocês vão fazer seus pedidos aqui, ó, pra encher o capa preta. Então, você vai pedindo a discórdia, a briga, a raiva, a separação entre fulano e fulana. E vai pegar o prego e vai colocar aqui, ó, na parte que você cortou a batata. Então, vai ficar um prego, cada parte aqui, ó, que você cortou. Então, é quatro partes, né? Que você fez aqui na batata. Então, você vai enfincar os pregos. Vai ficar assim, tá? E aí, você vai pedindo. Briga, discórdia, separação, tudo pra encher o capa preta. Pede raiva, fofoca, pede desavença. Você pode pedir a traição, tá? Ali vão acabando, vão brigando, vão pegando nojo um do outro. E vão acabar traindo uma pessoa aí. Então, você vai pedir também. Aí, feito isso, você vai pegar aqui, ó, com boquinha de barro. Ó. Vai colocar a batata aqui, vocês estão vendo? Ou num taporzinho, tá? Colocou. Aí, vocês vão vir. A pimenta vai direto da batata junto com o papel, tá? Como eu falei pra vocês, eu machuquei minha mão. Então, eu não vou poder pegar aqui na pimenta pra colocar pra vocês verem. Então, vai queimar. Então, a pimenta, vocês vão colocar junto com o papel aqui, tá? Aí, vai pegar a pinga. E vai, ó, jogar aqui em cima. Sempre pedindo, tá bom? Vai pedir. Essa magia aqui, você vai ter que fazer ela numa segunda-feira. Ou sexta-feira, na parte da manhã, tá bom? Bem cedinho, você vai ter que fazer essa magia. Ela não tem lua pra você fazer. Mas, se você quiser fazer ela na lua minguante, a magia é melhor ainda, tá bom? Ela tem mais força. Então, fez essa parte aqui. Você vai colocar ao lado da vela, do lado de fora da sua casa. Vai acender a vela ali. Vai pedir ali pra enxucar a pá preta, tá bom? Ajudar você nesse trabalho, tá? Pra que ele possa fazer esse trabalho, corrigir a, tá bom? Vai pedindo ali pra ele. Você tem que fazer ela bem cedinho, tá bom, gente? A vela, usa uma vela palito, pra ela poder acabar mais rápido, tá? Não vai pegar aquela lá de oito horas, doze horas, não, as velas, tá? Pega uma vela palito. Colocou do lado de fora da sua casa. Você que mora em apartamento, faz na lavanderia, tá bom? Não precisa da imagem, que eu só coloquei pra vocês verem. Aí, você vai pedir tudo ali. Quando a vela acabar, você vai pegar esse taporzinho, essa alguidar aqui. E vai colocar ela no congelador, tá bom? Do jeito que tá, assim. Capingue tudo. Colocou no congelador. Quando for a noite, tá bom? Após as nove da noite, você vai despachar esse taporzinho, tá? Que você pode despachar ele em um lixão, em um terreno baldio, tá? Ou numa fossa. Você vai poder jogar esse tapor. Se você for colocar em um terreno, em um lixão, você vai lá e deixa ali no lixão, assim, ó. Volta ali fazer seus pedidos. Se você for numa fossa, joga na fossa, tá bom? E volta a fazer seus pedidos. No terreno também. Vai lá e coloca no terreno onde tem a lixo, tá? Porque essa batata vai apodrecer, essa batata vai feder, tá bom? É o que vai acontecer aí. Então, essa magia aqui, vocês entenderam? Por isso que você tem que fazer ela bem cedo, pra essa vela acabar. Pra você colocar no congelador. E depois, após as nove da noite, você ir despachar. Que aí, você vai poder despachar ela. Em um lixão, em um terreno baldio, numa fossa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa magia. Não vamos se esquecer de se inscrever no canal e deixar seu like. E aí, eu vou 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 deixar seu like.